ela, gabando ela, e tem pessoas que não tem pessoas, que elas sabem o que? Lidar com elogio, outras não, outras gostam de ser elogiada, paparicada, gostam de levar tapinha nas costas, gostam de ser paparicado, quer dizer, gostam de ser louvado, se eu não pregar, Jesus não aparece, eu tenho até pena de você, porque se você pregando ou não, Jesus vai aparecer, porque Ele é a maior estrela, eu posso ouvir um amém aí pessoal? Amém pessoal? Tem gente que fala assim, se eu não pregar, Jesus não vai aparecer, ah se eu não louvar, sabe, a unção não vai descer, eu tenho até pena de uma pessoa dessa, diga a glória, quer dizer, uma pessoa dessa, ela recebe o que? Ela recebe muito elogio, então ela já está o que? Se achando, o dono do pedaço, olha fulano, você prega demais, olha Beltrana, você prega, que é uma beleza, então quer dizer, a pessoa, ela já vai o que? Absorvendo aquele elogio, 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 daqui a pouco ela já não ora mais, não jejua mais, não se consagra mais, então ela está vivendo o que? Ela só está vivendo de elogio, cuidado quando a pessoa te elogiar, saiba lidar com esse negócio de elogio, eu prego para a glória de quem? Para a glória de Deus, eu sou um bom profissional, mas para a glória de quem? Para a glória de Deus, não queira a glória para você, não queira a glória para a senhora, não, a glória é de Deus e pertence a Deus, diga graças a Deus, mas tem gente que quer o que? A glória para ele, tem gente que quer o que? A exaltação para ele, e quem quer a exaltação, a glória para ele, acaba o que? Acaba caindo espiritualmente, ministerialmente, familiarmente, amém pessoal? Interessante que nós lemos aqui, olha para você ver, assim diz o Senhor, não se glorie, o sábio, na suma o que pessoal? Na sua sabedoria, pessoal olha, quando muita gente entender, algo que eu vou falar para você aqui agora, você vê uma pessoa muito sábia, poxa o fulano é tão sábio, mas o fulano que é tão sábio, mas a belcrana que é tão sábia, tem que entender uma coisa, a nossa sabedoria humana é passageira, tudo é passageiro pessoal, mas tem pessoas que não, tem pessoas que ela pensa que ela é terra,